Mas Renato, antes de falar sobre a última pergunta aqui para os nossos espectadores, eu queria que você desse uma dica sobre como proteger o capital e buscar a independência nesse momento de transição que a gente está rolando aqui. Não existe investimento em regime de juros negativos. Você se protege saindo do regime de juros negativos. Tem várias maneiras de fazer isso. Buscando RED em vez de buscar falsos investimentos. Deixando de estar exposto à honestidade de político vagabundo saindo do legacy. Como o Marco falou muito claramente, comprando Bitcoin. Só que não adianta comprar Bitcoin e deixar na corretora do vagabundo, que a maioria das pessoas que tiveram Bitcoin deixaram de ter, foram roubadas. Então você tem que comprar Bitcoin e você tem que saber ter Bitcoin em alta custódia. Tem algumas pessoas que vendem hardware wallets. Só que a hardware wallet mais barata, que é vendida no mercado aqui, por causa dos impostos absurdos, que você paga mais imposto do que produto, chega no Brasil a milhares de reais. A gente está vendendo um custo de 400 conto. Você tem 10% agora se você usar o referral aqui, o código de desconto do canal. E você vai ser capaz de fazer tudo isso em sua casa sem comprar nada. Com qualquer celular velho, qualquer computador velho, um pendrive, um cartão de memória, com qualquer equipamento que você tem em sua casa. E a software grátis que você vai baixar na internet. Muito bom. O Alan voltou aí. Oi, Alan. Mudei aqui para o 4G. Eu acho que eu paguei uma internet cara da porra com vários gigas e não está funcionando direito, é foda. Mas foi bom. Deu para a gente aproveitar o tempo que você estava fora com uma outra perguntinha. O Renato estava explicando para os espectadores aí sobre o curso que vocês estão lançando. E que o link está aqui. E você comprando aqui, você ajuda o canal. Penso que o Renato dá uma comissãozinha para a gente. Eu sou empregado. Eu nunca toquei um centavo disso aí. O livro... Eu nunca recebi um centavo. O meu livro eu comprei. Alan é o dono do livro. E o dono do curso é o pessoal da Refúgio. Não é isso? Refúgio Bitcoin. Eu nunca recebi um centavo disso aí. O meu negócio foi gravar aula e tal até agora. Não sei se vai aparecer, não é isso? Eu não sei se vai aparecer. Espero que apareça. Mas até agora não recebi nada. E ainda tem um cupom de desconto ainda, não? Agora, é isso. O que nós vendemos aí não é informação. Nos bitconeiros e em Orreda, tem vários sites que dão tutoriais. Muito melhoras, inclusive, para os nossos tutoriais. Porra, tem 90 horas de Renato de graça na internet aí. Caras melhores que Renato. Você botar aí Nacélio, porra, Marco Carnu. Se você escrever qualquer porra aí, que o Guilherme, vários caras antigas, Mika, tem várias horas de aula, muito melhor do que nossas aulas aqui. A aula lá, teórica, é para te motivar a fazer o tutorial que te motiva a ir lá e fazer o dever de casa e ter alguém 24 horas ali para responder suas dúvidas na plataforma. O que a gente vende é network, motivação e suporte. É ter alguém para lhe explicar, segurar na sua mão e ter um grupuzinho lá que você vai se encontrar com a galera da sua região, que também fez o curso, para começar a sua network local, não é isso? Muito bom. Basicamente, a nossa abordagem é a questão da motivação, que é mostrar o... tirar a pessoa da zona de conforto, para que ela possa perceber a vida de... a vida de merda que o governo nos coloca. E aí, muitas pessoas acham que não tem esperança. A gente escreveu o livro para dizer às pessoas o que todo dia o cara fica perguntando. O que é Bitcoin? O que é Bitcoin com B maiúsculo? Não sei o quê. Por que comprar Bitcoin? Por que não comprar no Chitcoin? Não sei o quê. É de escrever o livro. Só que o cara que lê o livro, ali não tem o Beabade. Como é que abre uma conta na Bipa? Como é que abre uma conta na Fox? Como é que abre uma conta em não sei onde? Como é que eu faço minha carteira offline? Como é que eu faço uma paper? Como é que eu uso o Bluolet offline? Como é que eu uso a Tails na Electron? A Electron na Tails? Não tem isso lá desse jeito. E se você for assistir para o tutorial do Dove, aquilo ali não é para um não iniciado. Se o nosso livro já é hermético, para quem não sabe as expressões que a gente usa, um quarto do livro, um quinto do livro é glossário, imagine uns tutoriais aí de gente que é de informática mesmo falando aí, fodeu, a Bahia acabou, não é isso? É isso. O que a gente está fazendo é colocar em uma linguagem mais simples e com algum suporte as habilidades que nós consideramos essenciais hoje para você pegar um cartão perfurado de plástico, botar no bolso e levar seu dinheiro como os caras saíram da Ucrânia, não é isso? Pode não ser necessário para você. Mas para outras pessoas como o Monark pode ser tarde demais, né? Isso frutuoso foi preso no aeroporto, para muita gente, para a galera da Síria, do Sri Lanka, do Líbano, já é tarde demais na Venezuela, né? A janela está se fechando, como o Marco falou, né? O futuro vai chegando para cada um de uma hora. Se você adotar a tecnologia antes, você é o cara que não vai ser massacrado, né? Renato, fazer um ping-pong rapidinho com vocês aqui, antes da gente fechar essa live. Eu queria situar vocês na história do Bitcoin, que começa em 2010, né? Eu queria saber quando é que cada um de vocês entrou, quando é que vocês tomaram a pílula vermelha e quando é que vocês publicaram o livro e, logicamente, comparando com hoje, que vocês estão publicando aí esse curso explicativo, né? Estão começando aí com o Alan. Alan, conta para a gente, quando é que você se ligou e quando é que foi a junção de você com o Renato aí com criptos, né? Porque vocês estavam juntos, mas por outros motivos, não necessariamente pelas criptos, né? Conta para nós. Começamos lá a ideia mais ou menos de 2016. E você percebeu daí a enrolação que estava, de reunir a gente que estava procurando a algum tipo de material que pudéssemos passar o Bitcoin de forma educacional com os conhecimentos que já víamos antes e juntar tudo isso aí. Pensamos em escrever um blog, mas a gente viu que o blog, ou então o site, ele se perde em meio de informações. Pensamos em ficar fazendo alguma live no YouTube, só que aí, mediante os assuntos que a gente aborda, o YouTube ia cair. E aí pensamos em fazer um livro, que é um material que é durável no tempo. Além de você propagar o material de forma digitalmente, você consegue fazer também com o que fisicamente. E a partir daí, você perpetua as ideias, né? Porque aí você não ia ter, como o próprio Minkizago fala, um único ponto de falha, você ter uma distribuição desse tipo de material. Hoje em dia, um livro físico, por mais que ele seja destruído fisicamente, mas ele digitalmente, acabamos também distribuindo o livro para várias pessoas, de graça, de forma digital. Inclusive, várias pessoas podem baixar lá no site da República. Ou se quiser, até eu ganhei um livro seu lá em Salvador, você teve lá, a delicadeza de me dar um livro lá, autografado. Você podia ter dado um para o Renatão também, não custava nada. Precisa fazer o cara comprar o livro, pelo amor de Deus. Eu comprei um montão que eu dei de presente para meus parentes, para um monte de gente, eu comprei um montão. Nós somos filhos da baixa, professor. Nós somos filhos da baixa de 2015. A Fox, eu só comprei Bitcoin por causa da Fox. A Fox, inclusive, fez um esquema desse. A BIPA não te dá 30 reais se você rodar mil lá agora. Eles fizeram um esquema desse que me dava 30 reais se eu botasse 100. Eu digo, porra, 30 reais de lucro em um dia? Estou dentro, não é isso? Aí eu entrei no site. Então dá um cartãozinho. Aí entrei. Aí comecei a comprar Bitcoin devagarzinho na Fox e estudar. Aí a Fox fez o aniversário de um ano da Fox e disse que ia botar 500 reais. O que você está falando é a corretora Foxbit do nosso amigo João Canhada? Isso, isso. Aí eles disseram, e já existia mercado Bitcoin, mas mercado Bitcoin sempre foi desmoralizado, negócio de Bitcoin rate, vários golpes, um negócio que, porra, isso é tudo merda e tal. Aí eu nunca tive coragem de botar um centavo ali, mas a Fox me parecia uma coisa mais moralizada, né? E me dando dinheiro assim. Aí eles fizeram o aniversário de um ano deles e pegaram cada capital do Brasil e botaram 500 reais na conta. Você olha, galera, até 500 reais a gente paga e depois vocês dividem. Eu cheguei lá e só tinha Duduka e dois parentes de Duduka. Tinha quatro pessoas pra gastar 500 reais, que era o dobro do 500 reais de hoje em dia, de comer o lagosta e tal. Aí eu comecei a conversar com a galera, vi que os caras eram muito mais altos que o meu, que tipo assim, os caras eram realmente sabiam o que estavam fazendo. Rapaz, nesse dia, eu cheguei em casa, comprei uma passagem pra Europa, com o menor que eu entendi o que era arbitragem, com uma endeslipa de... Meu irmão, rapaz, eu comecei a levar tudo que tinha de dinheiro aqui, comecei a viajar com dinheiro, com o máximo de vezes que eu pudesse, bicho, pra comprar lá e trazer, né? Agora, profissionais como o Marco, porra, começaram a profissionalizar o negócio, diminuíram a margem, virou commodity e acabou a festa da arbitragem, não é isso ou não? É, que é moleza, meu, senta no pudim, porra.